O deputado estadual Aélcio José da Costa, mais conhecido como Aécio da TV, teve o mandato cassado pelos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a certidão do julgamento do dia 13 de 2 de 2021. O parlamentar foi acusado pelo TRE de Rondônia por ter cometido abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018. Com a decisão, o colegiado do TSE, o deputado Aécio da TV, terá somente o recurso de embargos e declarações, onde o ministro deverá aceitar, todavia, o parlamentar pode ser afastado de imediato. Conforme recentes decisões da Corte Superior Eleitoral, quem assume a vaga de Aécio da TV no parlamento estadual é o ex-deputado Ribamar Araújo, que é o primeiro suplente da coligação.